O que é o Boa Veste? O Boa Veste? O que é o Boa Veste? 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 joguado, neste caso, era o Adrien. A cair é o outro suporte incrível. Conduz José Manuel em velocidade. A sua velocidade e algum virtuosismo, capacidade de derribo, é também um jogador com boa meia-distância. Nani, Adrien, bola para Salimanto. Bola para Pekeles. Vamos buscar Idrish. Bem, William. Em pôr o físico e agora o suporte. E se tiver que fazer falta na sua tentativa de recuperação, não seja uma falta que permita ao Boa Vista colocar a bola na sua área. Três minutos. Três minutos. Mas, novamente, o último passo não saiu. Pekeles. O Chego agora está no corredor lateral. Do meu ponto de vista, seria importante que ele se colocasse no corredor central, numa zona próxima da baliza, e que o Boa Vista aproveite. João Dias. Pekeles. Pekeles. E quase, quase, aqui o golo de Zé Manuel. E saltou todo o banco do Boa Vista. Pronto. O futebol a parar para poder, eventualmente, chegar a bola. Uma flagrante possibilidade de golo para a equipa do Boa Vista. À primeira no jogo. Um momento em que deu nas vistas. Reuban a gerir bem os passos. Mais uma boa possibilidade para o cruzamento de Valerio Galo. Não tem cruzado à primeira. Tem tirado alguma imprevisibilidade aos lados. É, claramente. Seria mais favorecido em termos de finalização. Tenta o quarto da Alex. Ainda brito para Idris. Pekeles. Zé Manuel. Chega Otávio Desvia pela linha final. Ponta pé de canto para o Boa Vista. É, para já bem. A Boa Vista é interpretar bem aquilo que é necessário. Fusco Ruben Gabriel. Recebendo, tentando devolver. Desarma de Canu. Otávio. Lançamento para a vitória. Breno para executar a reposição. Canu afasta. Desvolve João Dias. Breno. Chebo. Marekche. Canu no quarto. Lançamento para Bekeles. Tem carrinha. João Dias. Mas é claro, com vitória, subiu um espectro. Idris para Bekeles. Desolução a Idris. A abertura para Brito. Recebe o Capo Verdeano. Está por dentro do lateral. Por duas bolas a uma. Golo de vitória de Alex. Os do Boa Vista, de Marek Shea e de Uchebo. Bekeles. Idris. Tem carrinha. para Bekeles. Bekeles. Idris. Revejo Bekeles. São Idris. Consegue sair Ricardo Lento. de Bekeles. Daíra Lima. Sizzou Jonas. O Singura skimbari. A Benfica face de Mitchell. Pasos de Ferrera. Példo. Que 1-0. De placeré. Mitol não házéss. E aí Olá John Ossesártak előtte Neceles volt Aki végül elvette a labdát Eliseu Luizão Jonas Most kapja a limão a labdát Ez egy tökéletes pass E aí a szöglet Pillanati kézgyanús volt itt a situán És Taliszka Beállhat a hazaiakhoz Nem, a játékvezeti továbbra sem Ad erre lehetőséget Tudja ezt a lövést mondjuk Lövésnek nevezzük Akkor megvolt az első Taliszka Jó az átadása Nem tudja levenni limá Nem válto Viszont csopatot a labdát A ráda benficána Ainda Rafa Aztá o Brasileiro Rafa uma vez mais Bekelis sempre na perségição Na aula internacional Marek Shek Ibai Salvador Agra A cívula A ir logo A Marek Shek Perderú Novo cheiro Rafa a recuperar para o Sporting Dragon O seu lançamento é para o Boa Vista Pedro Tiba Rodar a bola rápido Para a Rafa Vai surgir Já vem primeiro corte De Bekelis Sim, sempre a preocupação Quando a bola entra Nunca rodou lateral Um dos médios Bascular E criar ali a situação O cheiro O cheiro A Keles Banho agressivo Sobre Ruben Miquel Ganhou de novo Para o cheiro Estava regresso ao jogo Rafa Pedro Tiba A acompanhar A Mãe Tem a ver Só com a anulação Do espaço Por parte do Do Boa Vista Tem a ver também Que Marcelo Goiân É um jogador Que esteve ausente Durante algum tempo Foi a primeira opção De Sérgio Conceição Que o trouxe De resto Da Coimbra Para Braga Mas lesionou-se A segunda jornada E só hoje Voltou a jogar E agora aqui Ofereço uma possibilidade Grande A Marek Sheck A escorregarem Os jogadores do Braga Tem escorregado muito Sobretudo nesta segunda parte Nas últimas ações Foi um jogador Extremamente importante Parece-me a mim Que o Marcelo Goiân Não está muito a foito Em termos ofensivos O Salvador Por aquilo que são As últimas ações Às vezes Emocionalmente Os jogadores Conseguem-se transcender O Sérgio Optar Efectivamente Por uma troca Um jogador Completamente diferente Um jogador Que vem à procura Do seu pé dominante Vem à procura André Pinto Um passe Forte para a mala esquerda Boa resposta De Beckelis Na jogada de Rafa Muito rápido Depois da recepção De Rafa Beckelis A aparecer O honduranho E a conseguir o De Braga Sinal claro Que é um jogador Que tem melhor média Dos marcados por minuto Jogado Do Petit A verdade é que já foram E neste momento São 31 jogadores Já utilizados Pelo Petit Entre um pouco As jornadas Portanto Reflete mesmo Um pouco Aquilo que Te vou acabar De dizer Há uma certa necessidade Neste momento De o Petit Equilibrar Aquilo que são Os seus A sua estratégia De jogo É central É um central Muito alto O próprio Rubem Gabriel E o gerente Também Atrapassa o 1,90 O Michel O chefe Também é o 1,90 Portanto A nível de esquemas Estáticos Ofensivos Há uma certa proteção E garante Que o jogo Aérea Há uma capacidade Para controlar Os problemas Como depois Também A nível de esquemas Estáticos Ofensivos Possam eventualmente Tirar por feito Essa altura De seus jogos Tentava chegar A bola Fábio Sturgeon Fica Para a boa vista Joga atrás Julien Montenegro De trás Fazendo uma variação No centro de jogo A verdade é que Passa ficou curto Pode eventualmente O facto De ter chovido Esta tarde E também estar a chover Num momento De afetar um pouco Aquilo que é A possibilidade A bola não rolar tão bem Às vezes rola demasiado rápido Outras vezes pode prender A verdade é que A Brita acaba Por dar técnica De referência Em termos de criação De mobilidade E todos os outros São de caráter Muito defensivo E agressivos também Agora esta bola Metida na grande área Do Bolonenses Ainda ao topo de calcanhar Atenção Não mora ninguém Depois do Boa Vista Naquela zona Afastou o Bruno de China Mesmo assim Ainda Instantes De algum suspense Para ver se aparecia Alguém do Boa Vista Em zona de remate O Chebo Salto Que acaba por trair O jogador do Boa Vista Isto parece uma boa luta Para acompanhar Estamos a falar Do Internacional Honduranho Participou no Mundial E de que maneira Participou bastante Antes que o Bekele E parece depois que é Antigido por o Bekele Não sei se até foi o Bekele ou não Mas poderia eventualmente Surgir ali também O Valer da vantagem O Valer da vantagem O Valer da vantagem Convém que o Valer Costa Começa também E segurar um pouco O jogo Em nível disciplinado Devolve a Freddy Vai lado de Freddy Cruzamento largo Salta Miguel Rosa Mas mais alto O defensor do Boa Vista Segunda oportunidade Para Miguel Rosa Deixa para o remate Bola bate Boa Vista